Previsão do Tempo. Oferecimento Ótica RAS. Olá, esta é a Previsão do Tempo do Redação Informativo desta segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2017. O tempo volta a ficar instável nesta terça-feira, mesmo com a umidade relativa do ar dentro do normal, ali na casa dos 66%. O clima deve ficar chuvoso neste início de semana aqui no Vale do Taquari. O calor também será forte, com sensação de abafamento durante o dia, especialmente à tarde, quando os termômetros devem registrar aí na faixa dos 32 graus, mas a sensação térmica pode chegar a 40 graus bem fácil. Esse clima prevalece pelo menos até quarta-feira. Quando aí sim, prepare-se. Deve esquentar muito nos próximos dias aqui na região. Vamos ao mapa agora, saber como ficam as temperaturas nesta terça-feira. Em Lajeado, o dia começa com sol, mas podem ter pancadas de chuva e até provoadas mais fortes. A mínima para terça-feira é de 21 graus e a máxima chega aos 32 graus. Em Teutônio, o dia também começa com sol, mas podem ocorrer pancadas de chuva ao longo da terça-feira, que tem de mínima 20 graus e a máxima bate na casa dos 30 graus. Em Arvorezinha, na parte alta do vale, o sol prevalece, mas podem ocorrer pancadas de chuva, especialmente no turno da tarde e início da noite. A mínima para Arvorezinha é de 21 graus e a máxima não ultrapassa os 28 graus nesta terça-feira. Arvorezinha